Música Muito boa noite, seja bem-vindo à segunda parte do Vossa e a Lei. Agora continuamos com o Mesa Exabção e temos Polo da Silva, um advogado que já conhecemos muitíssimo bem daqui da nossa comunidade, com o escritório na Wilson Avenue, telefone 97333440808. É muito fácil, porque o daqui da SBT é o 3448888, de maneira que o 0808 é assim... Só faltam duas bolinhas em cima, não é? Para fazer as outras. Polo da Silva, bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado. Temas são muitos. Há pouco ouvimos uma questão de um divórcio que teve 21 adiamentos e anda há 7 anos em tribunal, o que é de facto uma exorbitância de tempo, não é? Por muito complicado que seja uma situação dessas, nunca demoraria, nunca demoraria 7 anos, se houvesse um advogado conveniente que esteja a defender esta pessoa, não é? Isso é aparentemente um período muito comprido, até os divórcios complicados, ano e meio, 2 anos o máximo. Uma indicação que há problemas é o fato de ele ter tido 3 advogados diferentes. Isso é uma indicação que é um caso bem complicado. Mas ele também diz que, como não tem dinheiro para pagar os advogados, eles não esperam até ele receber. E aí eu estive a ouvir um bocadinho da conversa e o fato de ele ter dinheiro em Portugal e bens em Portugal e aqui... E aqui também, e tem mais do que 2 milhões de dólares aqui. Normalmente... O problema é que, como ele tem 3 filhas, 3 filhos, com certeza que esse dinheiro não vai ter acesso a ele, não é? Isso é o que é o problema. E ela já o gastou, provavelmente. Temos crianças envolvidas, temos uma esposa que está a dizer X... E o advogado também diz, eu se calhar também não vou receber, não é? Quer dizer, esse é que é o problema. As preocupações dos advogados muitas vezes é isso, estão a trabalhar... Não, os advogados são profissionais, trabalham. E despendem o seu tempo, tem que ser pagos. Eu compreendo isso, exatamente. E advogados oficiosos também... E esses casos ficam muito caros. É, não é? E as pessoas não querem pagar. São petições e coisas têm que ser feitas, não é? E o advogado, quando ele está envolvido, ele não pode parar de trabalhar. Ele precisa de permissão do juiz. Ou o cliente tem que assinar um documento. E tem vezes o cliente não quer assinar um documento. E o juiz fala, você já começou, você continua com esse caso. E o que acontece em casos de divórcio, que é diferente de qualquer outra área da lei, é que há sempre emoção envolvida. As pessoas, não é só o dinheiro e os bens e as crianças. É emoção entre as duas pessoas. Às vezes eu tenho clientes que tomam posições que são completamente contra a lei, mas forcem nós, como advogados, a tomar essa posição por causa daquela emoção de não querer dar ou não querer... E depois isso acaba por, não só complicar o caso, mas acaba por dobrar o preço dos gastos legais. Eu parei de fazer casos litigiosos anos atrás, porque é tão feio, e tantos problemas, e cada pessoa fala mal do outro. Eu penso melhor para pessoas que são adultas e inteligentes, para ele estar no acordo. O advogado pode preparar um contrato, isso se chama Property Settlement Agreement, ou separação de bens, e com esse contrato faz o divórcio amigável. Então não vai demorar dois ou três anos, mora seis meses. Atenção, nós estávamos a dizer, antes de falarmos sobre isso, vamos continuar, temos uma telespectadora em linha. Alexandre, boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Faz favor de colocar a solução, por favor. Eu queria só perguntar se a idade é preciso ter, quantos anos de cartão verde? Vamos voltar, ok, vamos lá repetir isto. Qualquer cartão. Para ter acesso à prova em português ou em inglês. Ah, ok, são os números. A pessoa tem que ter o green card 20 anos, e tem 50 anos de idade, 50 anos de idade. Ou tem o green card 15 anos, e tem 55 anos de idade. E para a prova em português? Para tomar a prova em português. Para a prova em português. E as dez perguntas? Ah, agora... Então, só uma pergunta, mas se tu tiver... E também, um minuto, um minuto. Espera aí, espera aí, está aqui uma confusão tremenda, diga. Se a pessoa... Não, não, deixe-me falar ao doutor, por favor. Ah, me pode, me desculpa. Ok, se a pessoa tem 65 anos de idade, e tem o green card 20 anos, é muito simples, eles têm dez perguntas, e sempre as mesmas perguntas. Portanto, dez perguntas. Agora coloco lá a sua questão. Então, se eu tiver 20 anos de green card... Ok. Quantos anos de idade? 65 anos de idade. Não, não. Não, para fazer em português, só dez perguntas. Não, para fazer em português... Em dez perguntas. Porque ela tem 20 anos aqui, ela precisa de 50 anos de idade. Sim, e se para fazer dez perguntas só em português... Para fazer dez perguntas, tem que ter 65 anos de idade. Ok, pronto. Tem que ter, ou 50 anos, para fazer em inglês... E aí se tem 100... Para fazer em português, ou 65 anos de idade, para ter só acesso às dez perguntas. Ah, está bem, então. Está bem? Ok. Muito obrigada. Esta é sempre uma situação muito complicada. Nós estávamos a falar há pouco desta situação do divórcio. Mas, sabe, há muita gente, e a maior parte dos portugueses não têm os seus casamentos abarbados no consulado. Quem diz no consulado diz, portanto, é em Portugal. As pessoas casam aqui, têm filhos, divorciam-se e não registam nem... Depois têm que registrar o casamento, o divórcio, antes de conseguirem fazer as suas partilhas em Portugal. É muito importante. Quando as pessoas casam, a primeira coisa a fazer é registar o casamento no consulado. Depois registar os filhos no consulado. É muito importante, até por uma questão de herança. Porque se as crianças, se há uma fatalidade e as crianças têm direito aos bens dos pais em Portugal, é depois enfrenta uma quantidade de serios para conseguirem ter que resolver todos esses problemas que os pais deveriam ter feito. É muito importante, não é? É. E o que eu vejo no meu escritório... Evitam problemas a vocês. Isso, obviamente. Mas o que eu vejo no meu escritório, muitas vezes, é o contrário disso. É pessoas que se casam em Portugal, têm bens lá ou acumulam bens em Portugal enquanto estão a viver aqui. Depois divorciam-se aqui e não sabem o que devem fazer com os bens que eles têm lá e os bens que eles têm aqui. Este país é um bocadinho diferente. Aqui não se tem que registrar o casamento de Portugal, só tem que provar que houve um casamento. E depois a nossa corte aqui pode então dividir os bens deles. Agora, quando é o contrário, quando o casamento acontece aqui e as pessoas ou pretendem voltar ao Portugal ou têm bens lá, aí é que aquela complicação que você está a falar agora acontece. Pois, mas é bom registrar estas coisas todas, não custa nada. E depois é que, se depois não registra, quando se vai, já está casado, não registou o casamento e depois divorcia, vai ter primeiro que registrar o casamento e depois registrar o divórcio para conseguir uma complicação do Artavelha. Muito boa noite, minha senhora, faz favor. Olá, boa noite. Diga. Faz favor de colocar a sua questão. Olha, eu já estou divorciada e, por acaso, o doutor Silva foi o meu primeiro advogado. Deus quer que tudo correu bem. Correu mal porque eu perdoei-o e fui para trás. O doutor disse-me que pessoas como o meu marido nunca mudam e eu não acreditei muito e depois teve que ser e fui ter consigo outra vez e recomendou-me uma advogada que, por acaso, correu muito bem, foi muito boa. Está a ver como é que as coisas correm, não é? Mas porquê? Que isso não rogou bem, porquê? Só porque depois demorou um ano e pouco aqui. E lá? Não, porque eu perdoei-o, sabe, e fui para trás outra vez. Depois ainda foi pior. Ela voltou com ele. A senhora decidiu voltar para ele, depois de eu ter dito à senhora para não fazer isso, corretamente? Pois, foi, foi, é verdade. O senhor disse-me assim, o senhor... O senhor disse assim, pessoas como o seu marido nunca mudam. O meu conselho não foi só um conselho legal, também foi um conselho prático. Claro, claro, para saber. Portanto, as coisas de vez em quando em tribunal e é com o advogado, tem que ser tudo, como deve ser. Depois eu conselhei uma doutora Laura Mendonça que foi muito boa também. Ela trabalhava para o meu escritório. Pois, só que depois em Portugal, no fim de eu já estar divorciada aqui, ele complicou porque não queria estar divorciado lá. E é precisamente isso que nós estávamos a conversar. Pois é, é isso. Que demorou sete anos. Sete? Em Portugal. Em Portugal. Sete anos em Portugal para dividir os bens. Aí está. Aí está, lá vê-lo. Se tivesse registrado aqui no consulado era mais fácil. E só terminou porque eu preferi ficar prejudicada, mas já estava cansada. Pois, pois já percebi. Está a entender? É por vocês estarem a dizer que não demora muito tempo, mas foram sete anos. Em Portugal. Nós estamos a ver nos Estados Unidos. Só para dividir os bens. Pois, é um problema. Isso sempre é um problema, porque o juiz aqui só pode dividir os bens que estão nos Estados Unidos. Ah, pois o juiz aqui só pode dividir os bens que estão nos Estados Unidos, em Portugal. Você está fora do país. Não tem nada a ver com a justiça americana. Isso é um problema. Você está fora do país. Não, mas o problema é que a juíza aqui deu uma ordem que o dinheiro da casa vendeu-se e o dinheiro que sobrou da parte dele ficou tudo para pagar as despesas de quem fizesse complicação lá. Acontece que eu não gastei um tostão lá em Portugal. Foi tudo tirado do dinheiro dele. Pois, pois, pois. Mas foram sete anos. Sete anos é, de facto, muito tempo. E eu preferi ficar prejudicada depois nas partilhas, porque eu já estava cansada. Apesar de não pagar advogados no tribunal, mas já estava cansada. Pois sim, também recebeu menos, não é? Agora a senhora entende a razão que eu não gosto fazer estes casos. É claro. Porque há muitos problemas. É muito problema. Agora, eu... Eu aqui teve seis advogados. Em Portugal só teve um, porque só conhecia aquele. E como ele vive aqui, não podia estar a arranjar mais, porque o advogado dele já estava porque os cabelos já não aguentavam mais. Por isso é que o Moisés tem o cabelo branco também. Pois, é isso. É isso tudo. Muito obrigado. Era só para... Como estavam a falar... Claro, muito obrigado. Eu agradeço imenso. Teve muita pertinência a seu chamada. Muito obrigado, minha senhora. Muito obrigado. Para saber que realmente isso passa. Muito obrigado. Portanto, seta-nos. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes também não seguem os conselhos dos advogados. Exato. Porque o Paulo... Se a senhora tem este... É, pá, a senhora não... E ela foi fazer exatamente aquilo que o advogado tinha dito. É, se ela não tinha se denunciado a primeira vez. E é um problema... Exato. No Brasil, se faz o divórcio aqui, tem que fazer um processo de homologação no Brasil, que também só demora menos. É a mesma coisa. Mas quando tem propriedade, se o casal não entrou no acordo aqui sobre a propriedade de outro país, a luta começa de novo. É um processo completamente novo. É claro. É claro. E isso é muito complicado. Portanto, o conselho é este. Se tiver algumas propriedades em Portugal e se diga, ah, o acusamento vai durar a vida inteira. Nunca ninguém pode dizer isso, não é? De uma maneira, de uma forma ou de outra, tanto para ele como para ela. Nunca se sabe o que é que vai acontecer. E até mesmo a fatalidade que haja na família e depois obriga, de facto, a mexer em coisas que já tinham sido feitas antes. E, Luiz, se uma pessoa tem propriedade em Portugal e precisa de um advogado, vai para Miguel Reis, aqui em Norte. Sim, por isso é que o Miguel está a resolver tantos problemas como temos ouvido. Ele vai resolver o problema em Portugal. Um dos problemas é que Portugal também não aceita, por exemplo, a legalização. De uma cidadã americana casada com um português não lhe atribui o direito de permanecer em Portugal mais de 90 dias. Até que ela tem que ter um vínculo à comunidade portuguesa, o que é estranhíssimo. E é complicado, porque uma americana não tem que estar lá, por ser casada com um português, de gostar de comer cerdinhas assadas e de ver futebol, o Benfica ou o Sporting, que não tem. E isso é uma exigência. E isso é, de facto, uma coisa que está a ser, neste momento, debatida em tribunais superiores em Portugal, sobretudo em aspectos constitucionais, porque não é justo. Agora, em relação à criminalidade, vamos lá ver quais são os problemas mais complicados e mais complexos que têm surgido ao Dr. Palpino? Nós estivemos a falar há pouco tempo sobre o assunto de conduzir a provar esta influência de álcool e o impacto que isso pode ter. Isso acontece muito livremente. Ah, isso é todos os dias. Todos os dias, é. E especialmente agora... É com pontos ou sem pontos? É problemas desses. Bom, em New Jersey, por acaso, não há pontos, mas o problema é a suspensão da licença, é o impacto que pode ter na imigração no futuro. E agora, com estas festas todas que estão a acontecer, entre o World Cup e a festa de Portugal, este problema está a saber muito. E em certos estados, em Nova Iorque, por exemplo, é um crime. Aqui em New Jersey não é um crime, mas se apanha duas, duas acusações de conduzir com álcool, não é só a carta, pode prejudicar a capacidade de uma pessoa a se legalizar. Se você está aplicando para a cidadania americana e você tem a convicção duas vezes, eles vão te dar grandes problemas. Também, se você tem o Green Card, eles podem começar a deportação. Uma vez não é problema. Você fez um erro, você aprendeu. Mas se você faz duas vezes, três vezes, é o fim. E cada ano a lei está a modificar, por isso cada ano as penalidades, não só das consequências de imigração, mas em termos das consequências aqui em New Jersey, cada ano ou a multa é mais alta, ou a suspensão é mais alta, ou a possibilidade de prisão sobe um bocadinho. E este assunto nessa área, cada ano vai se complicar ainda mais. Antigamente, os polícias até paravam a pessoa, viam que ela estava por baixo de influência, fechavam as chaves lá dentro do carro e deixavam a pessoa ir. Agora, é uma coisa completamente diferente. É tudo mais complicado. Muito, muito mais complicado. Porque, de facto, também tem acontecido acidentes muito graves, sobretudo com jovens que se envolvem no álcool e depois causam acidentes que são graves, que podem prejudicar a vida das pessoas. Então, quando falamos um pouco sobre esse problema que nós temos com essas licências, muitas pessoas que não têm licência e querem dirigir, eles compram licências falsas e dirigem com essa licência. Outras pessoas não compram licença e dirigem sem licença. que é melhor, dirigir com a licença falsa ou sem licença? Bom, quando falamos em licências falsas, há duas maneiras de ter uma licença falsa. A primeira é conseguir uma carta de conduzir de outro estado, Maryland ou North Carolina. Sim, mas não é falsa. Pode ser verdadeiro. Isso não é uma licença falsa. Agora, se for de outra pessoa, já é falsa. Mas é falsa neste sentido. A pessoa, quando aplica para a carta de conduzir, está a essencialmente jurar que vive no lugar onde eles põem na aplicação. É um problema complicado de põe para a organização. Exato. Porque aí pode não ser uma carta de conduzir falsa tecnicamente, mas em realidade é, porque é um documento que tem informação falsa. A segunda é pessoas que ou compram licenças ou têm estas traduções que chamam-se international license. É muito melhor conduzir sem licença nenhuma do que conduzir com uma carta dessas, porque eu tenho visto pessoas acusadas com essa licença, ser acusadas com um crime, de ter identificação de um governo falsa. Então, em vez de ser uma multa simples por conduzir sem licença, aumentam o nível, por causa de terem documentos que os polícias pensam que são documentos do governo que são falsos. Então, é muito, muito complicado estar a entregar a um polícia um documento que se chama um international license. E tem companhias aqui em New Jersey, essas agências de tradução, que vendiam para 50 dólares essa licença. E as pessoas pensam que é válida. E não tem valor nenhum. Uma, eu tenho, há traduções que eles fazem, que é... Da carta de concessão que a pessoa tem do seu país. Do país de Elge, exato. Isso é uma coisa diferente. Agora, essas de 50 dólares... Essas que o senhor fala, isso... Não, esse que vende aqui vale nada. Aqueles que eles conseguem no seu país próprio e anexam na sua licença, quando você entra, é válido. Isso, isso. Mas você só pode dirigir aqui até o visa caducar. Exato. Então, outro ponto, você falou, das pessoas que conseguem licença de outro estado, faz uma mentira que eles vivem naquele estado, mas eles vivem aqui. O que é que isso pode influir no futuro? O único jeito que eu vejo um problema é se migração pega eles e eles têm direito da lei de 10 anos. Lei de 10 anos, daqui 10 anos ou mais, tem membro da família que é americano e vai ser uma dificuldade extrema se você é deportado. E durante o processo, você pode receber o green card. Mas você tem que provar que últimos 10 anos, tem uma pessoa de carácter moral boa. Então, o procurador vai encontrar essa licença que ele conseguiu em Montana, falando que ele viveu em Montana, e vai mostrar para o juiz que ele mentiu. imediatamente, se o juiz fala, é, ele mentiu, o procurador vai levantar e falar, I move to dismiss the application. Ele vai terminar. Sim, sim, sim. E essas são as consequências que muitos dos meus clientes não entendem no início de aplicar para a licença. Aplicam pensando, oh, pelo menos tenho uma carta de conduzir, e depois chegam à aplicação de imigração, quando estão a tentar provar que estão aqui há 10 anos e que não têm cometido nenhum delito, estão a viver uma vida de boa... O conduzir sem carta é apenas um delito pequeno. Agora, conduzir com uma carta que não é delito, ou com uma carta de outro Estado, já pode ser improbável. Quando é a lei de 10 anos, tem que ser carácter moral boa. Então, quando eu tenho esse caso no meu escritório, e nós estamos acumulando os há próprios 10 anos, eu vejo esse cartão, eu falo, leva-se para a sua casa. Mas quando é que eu não o vi? Eu não quero ver esse documento. Porque, se não, eu vou pôr esse documento no pacote e mandar para o tribunal, e o meu cliente vai ser do topo. Exato, o tribunal vai ver que a pessoa viveu em New Jersey 12 anos e tem uma carta de conduzir de North Carolina. Esse é o mesmo problema das pessoas, muitas empresas de construção de New Jersey, terem matrículas de North Carolina. Por essa razão... Trabalham em Newark, isso é proibidíssimo. E qualquer dia, eles, por acaso, os polícias fecham os olhos e o sistema em si fecham os olhos. Por essa razão, eu falei que as pessoas que estão ilegais aqui, estão mais interessadas... Mas é que o problema é que tem, oh, Moisés, tem lá escrito, na carrinha, Luís Pires Construction Company, 72 Main Street, Newark, New Jersey, e com matrícula de North Carolina. Isto é o problema. Isso vê-se todos os dias. Mas, sabe, o problema é com o nosso governo. Porque o nosso governo havia de deixar abrir uma lei, e estão a falar agora em fazer isso, para deixar pessoas que não têm documentos aqui... Para dirigir. Ter uma carta de conduzir e registrar carros e caminhões. E ter seguro. Exatamente. Porque o problema é que as pessoas fazem isso por quererem ter seguro, por estarem aqui por dentro da lei. E acabam por se pôr numa situação, como você disse, tem uma placa que diz, olha, eu trabalho aqui, a minha companhia é em Newark, e a placa é do Oregon. Não tem sentido isso. Se a polícia quiser, pega nisso, sem qualquer problema. É uma sorte que, não em todos os lugares, mas aqui em Newark, a polícia é muito bom. E eles não molestam isso. Sim, não se liga muito a essas coisas. Fecha-se os olhos a muitas coisas. Porque é porque as polícias em Newark têm outros assuntos. É, todas as polícias em Newark têm família que está ilegal aqui também. Só uma coisa que também queria abordar é a questão dos acidentes de automóvel. Atenção, isto é muito complicado, também já vamos chamar a atenção disto. Uma pessoa que tenha full insurance num carro, portanto, tem, portanto, seguro total, e tem um acidente em que a outra pessoa é responsável, mas a outra pessoa tem um mínimo de 5 mil dólares, que é o mínimo do Estado. Qualquer acidente que haja com o carro com o seguro, em que ela seja culpada, o seguro dela só paga 5 mil dólares. Então, obriga o condutor com full insurance a assumir o prejuízo do seu carro. Além dos 5 mil dólares. Isso é correto. Isto é um problema elevado a um raio. Não vale a pena a pessoa, então, ter full insurance? Não, porque no full insurance ele compra under-insured. Under-insured motorized insurance. A razão que vale a pena comprar é porque é correto que a companhia só paga as 5 mil dólares, mas se a companhia do outro quiser seguir a pessoa por a diferença... Individual. Individualmente, eles podem fazer isso. Por isso, se o senhor tem uma casa ou tens bens, é melhor que tenhas mais que 5 mil dólares. Sim, mas quem tem o seguro de 5 mil dólares é quem não tem nada. Exato. Nesse caso, você tem razão. É a maioria das pessoas. É isso. Portanto, uma pessoa que faz um seguro deste, e se tiver uma casa, é um absurdo. Porque sabe que vai ser imediatamente... Claro, o carro que tomaram. Tem um problema. Portanto, é muito complicado muitas vezes as pessoas dizer Ah, eu tenho razão, vou colocar, vou pôr o meu carro mais à frente. Este não passa e tal, porque não sei o quê. Eu tenho razão. Pois é, mas se houver um choque, se houver um acidente, é melhor pensar que o outro carro só pode ser 5 mil dólares de mínimo. E o seu carro vale muito mais. Mas se o homem que tem o carro mais caro, que tem o seguro, quando ele compra o seguro, ele tem que especificar que ele quer pagar por under-insured vehicles. Isso é uma cobertura para cobrir o condutor dessa situação? Ter um acidente com uma pessoa que não tem cobertura suficiente. Então, estamos a comprar uma parte do policy para cobrir para essa eventualidade. Isso aconteceu, como eu fico, teve um pequeno acidente há uns meses atrás e a pessoa que lhe bateu o acidente, portanto, o damage foi de 5 mil dólares exatamente. Ele teve sorte, porque se fosse 10 não pagava. Portanto, é bom que as pessoas façam isso. Peça à sua companhia de seguros que quer um under-insured policy. Porque aí é mais uns testões, mas pelo menos está garantido que se lhe aparece... É muito pouca diferença. É uma diferença pequena, mas se lhe aparece um carro destes, que bate no seu e que só tem o seguro mínimo do estado, que é uma coisa que é absurda também, porque se mata alguém ou se há um acidente, a liability dele é muito pequena também, não é? A pessoa nunca está segura. Agora, você tem que verificar que você tem isso com o seu Mercedes? Não é que não é problema. E você, o seu BMW. Ele fala assim porque tem um carro grande, não é? Mas, de qualquer maneira, é muito importante estar sempre atendo a estes pequenos problemas. Eu desconhecia que essa pequena under-insured policy existia. Eu não sabia. Eu tenho a certeza que muitos dos nossos trabalhadores não sabem. Eu queria que esteja. Pensam que o full insurance é suficiente para pagar tudo. Muitas vezes não é. E isso é muito complicado. Acidentes. Agora, se alguém se machucar dentro do caso, se alguém se aleijar. Eu ia comentar exatamente nesse ponto. Porque há outra provisão nos seguros, que muitas pessoas também não sabem. Ah, é preciso trazer um menu completo da coluna de sujeito. Eles fazem isso de propósito. Mas há o que se chama o verbal threshold. Antigamente, uma pessoa podia ter um acidente, ser magoado por culpa de outro, e o ferimento podia ter sido mínimo. Uma coisa... nada. Mas só o ferimento mínimo já dava o direito de fazer uma demanda pelo sofrimento, etc. Agora, os seguros puseram lá uma indicação em quase todos os seguros, que para uma pessoa fazer uma demanda tem que ter um certo nível de ferimento antes da lei deixá-los seguir uma demanda. Isso está escrito lá no palace. Tem que estar lá e dizer assim, quando você estiver quase morto... Exato. A gente... E as pessoas vêm ter comigo para fazer uma demanda e dizem, ok, eu tenho este ferimento, mas esse ferimento não chega ao nível e não podemos fazer a demanda, porque o palace de seguro dessa pessoa indica lá que é preciso... E uma pessoa quando compra... Quando vir um carro velho, assim, acaído, podre, é melhor esperar que ele passe, não é? Você pode pagar mais dinheiro para não ter essa problema? Yes. Exatamente isso. Uma vez, tens a opção, todos nós temos a opção de pagar mais e não ter essa proibição. Por isso, nós podemos fazer isso sem ser proibidos de fazer a demanda. Mas o que é que os seguros fazem? E eles fazem o preço desse seguro muito, muito mais alto. Então, se você quer o direito de fazer uma demanda a qualquer pessoa que te magoa num acidente, seja o ferimento que for, o seu seguro pensa que você já é uma pessoa latigiosa e vai aumentar o preço do seu seguro. Mas o verbal threshold não é muito alto, não? Você sabe quanto é? E não é uma quantidade de dinheiro, é um certo nível de ferimento. E há várias maneiras de chegar. Então, se nada está quebrado, se não tem nada partido, Então, não pode ir para falar, oh, minha costa me dói. Sim, como muita gente já fez. Aliás, as quedas que se dão em via pública ainda estão protegidas por alguma responsabilidade civil, não é? Pessoas caem, motivado por neve mal limpa ou chão molhado, isso ainda existe alguma... Isso, a lei continua na mesma nesse aspecto. Claro, claro. A pessoa quando se magoa, magoa. Exato. E nesse aspecto, negligência numa propriedade, por exemplo, a neve mal limpada ou uma propriedade que não está bem tratada e uma pessoa cai. Essa lei continua na mesma. A única coisa que mudou foi este assunto dos acidentes de carro e o nível de ferimento que uma pessoa tem que ter para conseguir demandar. Isso é muito importante. Portanto, vamos ficar com estas opções. Aliás, o Podacilda estará connosco dentro de duas semanas para confessarmos mais detalhadamente sobre a condição, sobre o efeito álcool. Violência doméstica e consumo também nos interessa debatir aqui. E vamos tentar encontrar situações dessas no decorrer das próximas duas semanas que nós possamos colocar no ar para os nossos celulares escritores. Depois nós analisamos aqui em estúdio. Portanto, o escritório do Dr. Moisés Absin, 973-465-7600-400 Market Street. Aqui na Lafayette Street, número... 385. 385, é entre o Café, a Opção e a Polk Street, não é? Exatamente. Portanto, Polo da Silva, com o telefone 973-344-0808. Muito fácil de decorar. E temos também Filipe de Roussa, que esteve aqui connosco, 973-522-1100. Portanto, quando tiver a oportunidade de nos colocar as suas questões relacionadas com a imigração, ou sobre outro tema qualquer de emergência jurídica, nós estamos aqui perfeitamente disponíveis neste horário de 15 em 15 dias à terça-feira. e estamos também em direto através da VajaTV, www.vajatv.com. Portanto, pode seguir-nos em direto através deste portal da internet e, ao mesmo tempo, estar em contato direto com a atualidade, como já disse, nos vários capítulos da jurisprudência. Portanto, foi um prazer estar consigo. Nós voltamos daqui a duas semanas, 15 dias. Até lá. Tenha um bom tempo. E que a seleção ganhe no próximo domingo é uma coisa que nós ambicionamos. E que a brasileira continua a ganhar também. Porque hoje empatou, para a semana, com certeza que vai ganhar. E é isso que nós ambicionamos. Em relação aos Estados Unidos, como se defronta com Portugal, será sempre a nossa segunda equipa. Portanto, tudo corre bem para todos. Boa noite. Boa noite.